Um bichinho de pelúcia, sapatinhos, mamadeira, tudo da pequena Laura. Cinco meses de muitas alegrias e de um encantamento contagiante. Estamos no quartinho de Laura, organizado com carinho pela mãe, que não poderá calçar um chinelo e nem vestir na filha um vestido. Laura está morta. Isso aí não é verdade para mim. Isso aí é ruim para mim. Nossa Senhora, tanto que eu estou sentindo dor no meu coração. Para ver uma filha dessa, pensava que ela queria enterrar. Eu que enterrei uma menina que é tamanhozinha no caixão. Laura Pires de Oliveira tinha cinco meses quando morreu nesta unidade de saúde. No domingo, dia 21 de abril, seis e meia da noite. No atestado de óbito, a causa da morte, pneumonia e infecção generalizada. Cidade de Monte Alegre de Minas, 70 quilômetros de Uberlândia. O Balanço Geral foi chamado pelos pais da menina para contar o drama deles e fazer uma denúncia. Se eu tivesse esperado o pediatra chegar, a minha filha estava viva com nós até agora. A afirmação é do pai de Laura. Marcelo e Valquíria tiveram a filha caçula no fim do ano passado. Uma criança muito amada e cuidada. A mãe zelosa ao extremo sempre ficava de olho na menina e, ao menor sinal de problema, levava a filha ao médico. De acordo com os pais de Laura, a menina, no mês de março, apresentou sintomas de uma forte gripe, tosse, nariz com muita secreção. A mãe trouxe a garotinha até essa unidade básica de saúde aqui no bairro. A menina foi medicada, voltou para casa. No começo de abril, os sintomas voltaram. A mãe, mais uma vez, trouxe Laura até a unidade de saúde. O médico prescreveu xarope e inalação. Só que a mãe, muito preocupada, pediu um raio-x. Não foi atendida. Valquíria explica que pediu o exame para verificar os pulmões da filha, porque a menina estava muito ofegante e custava dormir. Tossia, chorava, tossia, chorava. Fêmea, você não dá conta de falar? Ela apanhava a mão na cabecinha, não ouvia, você apanhava o ouvido, não era dor de ouvido. Aí meu marido chegou, falei, Marcelo, eu levei a Laurinha no postinho e passou esse sermete para comprar. A noite inteira, chorando, eu não dormia com ela, dormia no sofá. Amanheceu o dia com ela no sofá. Mas o raio-x não foi pedido pelo médico do postinho. E ele falou que não ia me dar, que era só um catarro só. Mas não era só isso. A menina não melhorava. Na tarde de domingo, Laura foi trazida pelos pais até a Santa Casa de Monte Alegre de Minas. Aqui, Marcelo e Valquíria receberam a informação de que o médico pediatra não estava no momento e que a equipe de plantão entraria em contato com o especialista. De acordo com o pai, os funcionários da unidade repassaram a ele o que o pediatra orientou por telefone. Ele não queria se transferir a ela. Ele, por conta própria dele, deu os medicamentos tudo nela. Fez inalação. Um que o pediário pediu para ele fazer, Roberto, foi, você faz essa inalação para mim só, até eu chegar. O pediário chegou às seis horas. Seis e meia, ela veio ao óbito. Chegou balançando a cabeça. Que não é para ter dado nenhum medicamento para ela. Era só pedir inalação até ele chegar. E ele fez um procedimento sem consulta do pediário. Quer dizer que a orientação do pediatra que não estava na Santa Casa é que ela deveria fazer inalação até ele chegar. Só inalação até ele chegar. Aí ele entrou no meio, picou o soro no braço dela, um soro líquido. Foi na hora que ela nem chorou, ela só torceu a cabeça do lado. E ele picou no soro. A orientação foi passada ao enfermeiro Roberto Ferreira da Silva, que é vice-prefeito da cidade. Os pais de Laura disseram que ele não fez o que o pediatra mandou. Mas o clínico geral que estava na unidade e já tinha pedido um raio-x viu a gravidade do quadro de saúde de Laura. E o exame deu que ela estava com pneumonia. Então foi solicitada a transferência para o hospital de clínicas da UFU, o que foi atendido. Mas a menina não foi transferida. O doutor Fábio pediu transferência para ela. Aí na UFU de Berlândia achou uma vaga. Aí na hora que o Samu encostou lá para transferir ela, o Roberto Ferreira falou que não era necessário transferir ela. Aí nesse momento o doutor Fábio falou assim, que ele não ia passar nenhum medicamento para nada. Era para esperar o pediatra chegar. Aí o Roberto Ferreira entrou na frente, começou a dar dois aves de soro no braço dela, que nem na veia dela encostou, foi no meio do braço, o buraco foi até grande. Ele colocou uma tala, enrolou uns paradrapos. Na hora que ele estava aplicando o soro, ele picou uma seringa de soro, um líquido azul. Ele nem quis falar o nome do soro para mim. Aí nesse momento ela entrou em convulsão em cima da cama. Aí a enfermeira pegou ela no colo, correu para outra sala com ela. Nesse intervalo que a enfermeira pegou ela com o colo, ele voltou para trás com outra seringa, num tubo roxo, puxou de volta e voltou correndo para outra sala. Aí foi nesse momento, na correria, até a minha cunha estava lá perto, ele mexeu no gás de oxigênio, ele abriu o oxigênio, foi na hora que ela deu o último respiro, no barulho da minha esposa. Ela morreu no meu colo, a cabeça dela estava quente, o braço, as pernas estavam geladas. Aí minha irmã falou assim, Valquira, fala com ela. Eu falei, Laura, olha na mamãe, anonhava para mim. Aí o Roberto me achou, nos aparelhos, no soro. Aí ela só deu uma respiração com força e se jogou. Depois de enterrar a filha, os pais buscam explicações. Marcelo disse que ainda não teve acesso ao prontuário de Laura. Três dias após a morte da menina, a coordenação da Santa Casa se reuniu com o casal. Este homem de camisa xadrez é o enfermeiro Roberto Ferreira. Ele leva os pais da menina e uma tia para a administração da Santa Casa, no segundo andar deste sobrado. Logo, um homem conversa com nossa equipe. É o administrador da unidade, Humberto Mendes Pereira. Não foi permitida que nossa equipe filmasse a reunião entre os pais e a coordenação da Santa Casa. Assim que terminou a reunião, eu procurei saber se a coordenação iria gravar a entrevista e se o enfermeiro citado na matéria também gravaria. Todos vão se pronunciar por meio de nota. A reunião durou uma hora. Os pais de Laura, Marcelo, Valquíria e a tia da menina saíram do anexo e conversaram conosco. O que vocês ouviram lá dentro? Só desculpa. Desculpa, desculpa. Tirou o dedo fora, jogou tudo do Dr. Fábio. Dr. Fábio, Marco Antônio. No dia que minha menina veio aqui e falou assim que ia para trazer antes. Como é que eu vou trazer uma menina antes que o médico passou um medicamento? Por que eu não posso confiar no médico? Eu vou trazer em cima do médico? Porque minha mulher chegou aqui para o pediatra fazer uma anelação. Ela pediu um rauchis e falou assim, não mãe, você espera a anelação primeiro. Minha mulher fez a anelação. Quando acabou, o pediatra tinha ido embora. A enfermeira dispensou a mulher porque ela tinha feito o remédio de anela. Eles falaram o que aconteceu com a sua filha. Por que a sua filha morreu? Não, ele falou assim que a pneumonia dela veio avançada. Porque ela não trouxeram antes. Como é que eu vou trazer a menina antes que ela passou pelo médico? O médico falou para ela que era só um catarrinho no peito. Passou o remédio. Aí ele foi tirando o lado dele fora, colocando a cuba do Marco Antônio. Diz que ia procurar a Secretaria da Saúde. Eu falei, não, toda vez que eu venho cá, você me arruma desculpa. Só desculpa, desculpa, desculpa. A família está revoltada com a morte de Laura. Hoje foi a Laura, amanhã pode ser um filho de outra pessoa. Porque se fosse um filho de rico, aí tinha mandado para um berno. Mas o pão menor é pobre e não tem nada. Aí deixaram ela ir morrer a minha ingoinha. Aí vai saber se eles não estão lá dentro oferecendo dinheiro para eles. Falei, não, eu vou te dar um dinheiro e fica por isso. Nós abafo o caso e já era. Os pais disseram que vão buscar por justiça. Que a justiça, que a processa está no hospital. Eu jurei no caixão. O que eu vou poder fazer para ela, eu vou fazer. Não porque a justiça. Não porque a justiça tem nada. Não porque a justiça nem é um coração.